Direitos Humanos, a Unicamp apoia. Todos são iguais antes da lei, e são convidados, sem nenhuma discriminação, a proteção igual da lei. Todo mundo tem o direito de participar livremente na vida cultural da comunidade, de jogar no artes e de participar do progresso científico e do bem feito que resulta. Cada pessoa tem o direito ao ensino. E devemos oferecer o ensino ensino, ao menos, na escritórias e ensino. Brac pode ser fechado apenas com a liberdade e total de acordo com ambos os inimigos. A violência jurídica não é necessária para o ensino ensino. A violência jurídica não é necessária para o ensino ensino. A violência jurídica não é necessária para o ensino. Toda pessoa tem o direito ao respeito da comunidade, pois só em ela pode desenvolver livre e plenamente sua personalidade. A violência jurídica não é necessária para a liberdade e plenamente sua almoçada. Com sentir a raciocínio dentro da comunidade. em sua própria língua. Todo mundo tem o direito de um padrão de saúde para a saúde e bem-vindo de si mesmo, incluindo tudo, de si mesmo. Estou aqui para os direitos humanos. Adore sua voz. Direitos Humanos. A Unicamp apoia. A Unicamp.